Preparados? Em seguida, o último sorteio deste sábado. Começando agora, o sorteio da Loto Fácil Concurso 2278. O Globo número 7 está preparado com as 25 bolas numeradas de 01 a 25. Você observando aí no detalhe, deste Globo sortearemos os 15 números da Loto Fácil e você ganha prêmio se acertar de 11 a 15 números. Apostou na Loto Fácil? Lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim do sorteio. Sorteio do concurso 2278 da Loto Fácil com o prêmio estimado em 3 milhões e 500 mil reais. Boa sorte para você que apostou. As auditoras populares Cláudia Santos e Gislene Oliveira vão fiscalizar cada procedimento deste sorteio. Vamos lá? Bolas posicionadas. Chegou a hora. Valendo! Globo carregado. Embaralhando 25 bolas numeradas de 01 a 25. Vamos lá. O valor exato de premiação será divulgado logo após o rateio entre as apostas vencedoras na Loto Fácil. Primeiro número está na tela. Bola preta número 17. Preta 17. Bola branca número 10. Branca 10. Bola rosa número 16. Rosa 16. Na Loto Fácil são sorteados 15 números. Bola branca número 20. Branca 20. E você ganha a partir de 11 acertos, hein? Fique de olho na sua aposta. Bola vermelha número 11. Vermelha 11. Foram sorteados cinco números. Faltam 10. Loterias caixas. Já pensou? Bola amarela número 12. Amarela 12. Mais uma bola chegando. Verde número 13. Verde 13. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado. Sempre a partir das oito da noite. Bola amarela número 02. Amarela 02. Como é que você está indo? Está marcando? Boa sorte. Bola marrom número 14. Marrom 14. Já foram realizados os sorteios da Mega Sena, da Kina, do Dia de Sorte, da Dupla Sena, da Time Mania. E agora, Loto Fácil. Bola preta 07. Preta 07. Agora faltam cinco números. Mais uma bola na tela. Marrom 04. Marrom 04. Falta pouco. Calma. Você ainda tem chances. Bola vermelha número 21. Vermelha 21. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte. Vem sorte. Bola cinza número 18. Cinza 18. Faltam apenas dois números. Boa sorte para você. Bola marrom número 24. Marrom 24. Sua sorte pode vir com este número. O décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola rosa 06. Rosa 06. Vamos confirmar? Os 15 números sorteados no concurso 2278 da Loto Fácil. Confira comigo. 17, 10, 16, 20, 11, 12, 13, 02, 14, 07, 04, 21, 18, 24 e 06. Auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. É só acessar loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte. Apoio 22. Apoio 22.